O advogado doutor Rodrigo Krieger, vice-prefeito da cidade, antes até de qualquer questionamento, vice-prefeito, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Bande, obrigado por vir prestar esclarecimentos aqui à população. Boa noite, Castor, boa noite a todos os amigos do Jornal da Bande FM, uma grande alegria estar podendo trazer um pouquinho de informações acerca da minha cidade, da nossa cidade que amamos, de Votorantim. Agradeço o convite e deixo um grande abraço a todos. Está certo. Vice-prefeito, eu vou ler só o começo de uma matéria, vou pedir para o senhor acompanhar essa matéria e depois nós vamos voltar aqui para conversar a respeito dessa situação. Por dois votos a um, a comissão processante decide pela continuidade dos trabalhos. Os membros da comissão processante, responsável por apurar as denúncias sobre possíveis infrações político-administrativas praticadas pela prefeita Fabíola Alves e também pelo vice-prefeito Rodrigo Krieger, que aqui está, se reuniram hoje às nove e meia da manhã e decidiram por dois votos a um pela continuidade dos trabalhos. O presidente da comissão processante, vereador Luciano Silva, do Podemos, explicou para o Jornal da Bande quais serão esses próximos passos. Olá pessoal, vereador Luciano Silva. Primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar levando informação para os ouvintes da Rádio Bande e mandar um abraço carinhoso para toda essa equipe que faz um jornalismo ímpar aqui na nossa região. Bom, hoje nós tivemos a reunião da comissão processante e hoje era o prazo limite para que nós emitíssemos um parecer ou para arquivamento ou para continuidade das investigações. Eu, como presidente da comissão processante, elaborei um parecer favorável à continuidade das investigações. O vereador Zelão, do PT, relator, elaborou um parecer para o arquivamento e o membro da comissão, vereador Cirineu Barbosa, do PTN, elaborou na sua justificativa pela continuidade do processo de investigação. Ou seja, agora nós faremos as citações das testemunhas arroladas no processo de defesa da prefeita Fabiola Alves e o vice-prefeito não arrolou testemunhas, mas também terá o momento e a oportunidade de esclarecer os fatos e poder argumentar em sua defesa. Agora será feita as citações, terça-feira nós já começamos, se tudo der certo, as oitivas, será na terça-feira e na sexta-feira da próxima semana e logo depois nós faremos também o contato com os deputados federais que estão também como testemunha da prefeita Fabiola Alves. Nós faremos a citação e veremos a melhor data para que eles possam serem ouvidos, uma vez que o endereço para a citação está de Brasília. Então a gente vai ver como a gente vai fazer, se vai fazer por videochamada, se a gente vai estipular juntamente com eles também uma data para que todos possam esclarecer, serem ouvidos e também dar a sua contribuição nesse processo de investigação. Pessoal, um forte abraço e como eu sempre falo, a comunidade agradece. Tá certo, esse foi o presidente da comissão precessante, o vereador Luciano Silva. Vice-prefeito, como é que o senhor vê essa situação? Agora a comissão está dando prosseguimento, o senhor apresentou uma defesa, o senhor vai ser ouvido, como é que está essa situação agora? Na realidade eu fiquei um pouco surpreso com a decisão da comissão precessante, porque eu, na condição de vice-prefeito, não pratiquei nenhum ato, não expedi nenhuma ordem no sentido de aumentar, reajustar os subsídios dos agentes políticos na cidade de Votorantim. Diante desse cenário, eu acreditava que a comissão processante iria votar pelo arquivamento da denúncia com relação à minha pessoa, pois da mesma forma que os secretários municipais, os servidores públicos que foram atingidos pela medida, pela ordem da prefeita de aumentar os subsídios dos agentes políticos, eu também fui atingido. E hoje eu respondo, como denunciado nessa comissão processante, sem expedir, sem dar qualquer ordem. Isso me deixou bastante surpreso, agora vou analisar as medidas que vou tomar aí diante dessa decisão da comissão processante. Fiz. Doutor Krieger, a denúncia partiu também do senhor, do Ministério Público, não foi? Exatamente, isso que me surpreende. Eu verifiquei a ilegalidade do ato do recebimento de subsídios acima daquilo que determinava a lei. Apresentei a denúncia, primeiramente, à prefeita, para que me apresentasse o fundamento legal da medida que ela adotou. No primeiro momento, ela disse que era fake news. Diante dessa posição dela, encaminhei esse assunto ao Ministério Público e tomei todas as providências atinentes ao caso, tanto com relação ao Executivo quanto ao Ministério Público. Foi feita a denúncia na Câmara Municipal para analisar, verificar a situação e eu imaginava que com a apresentação da defesa prévia, com relação à minha pessoa, essa situação estaria esclarecida e resolvida. Exatamente pelo fato de eu não praticar nenhum ato e expedir qualquer ordem que pudesse ter efeitos jurídicos ou práticos da administração municipal. Então, por isso, minha surpresa com relação a toda essa situação que envolve o meu nome. Doutor Krieger, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, porque o senhor é especialista da lei, já foi conselheiro da OAB, eu sou um mero jornalista, fuçador, entendo bastante do que eu leio, mas o processo me parece que está caminhando junto, junto à vice-prefeita e junto ao senhor. Esse processo, no seu entendimento, deveria correr em separado? Eu acredito que não, Castor. Eu acho que há possibilidade de caminhar junto, inclusive nos processos criminais, direito penal, na questão do direito penal, muitas denúncias são apresentadas conjuntamente. Mas se não é identificada justa causa para prosseguimento do processo com relação a algum dos acusados, esse processo é arquivado, exatamente por falta de justa causa. E no tocante a esse caso, falta justa causa. Por quê? Porque o vice-prefeito não tem como atribuição expedir a ordens ou determinar aumento a qualquer tipo de servidor público na esfera municipal e também dos agentes políticos. O vice-prefeito é um cargo de expectativa, caso tivesse uma secretaria acumulada. O senhor não tem a secretaria, né? Exatamente. Aí que falta justa causa. Qual medida que eu tomei que é passível de ilegalidade ter recebido? Mas no que eu identifiquei que eu recebi esses valores? Eu denunciei, inclusive fiz a devolução que eu achei que era excedente, que eu entendo que é excedente, pela ilegalidade de toda a situação que envolve esse aumento dos subsídios dos agentes políticos. Encaminhei o Ministério Público e, de repente, vejo a comissão processante optar pelo prosseguimento do processo em meu nome me causou bastante estranheza e indignação com relação a toda essa situação. O senhor pretende tomar alguma medida judicial quanto a isso? Sim, já estou estudando a medida judicial que é cabível no presente caso. Vou analisar todo o contexto para verificar o que estarei fazendo aí nas próximas horas. Doutor Krieger, eu quero aproveitar a presença do senhor. Esteve aqui também o presidente da Câmara, o vereador Tiago Schming, esteve aqui também a prefeita, Fabíola Alves. E com a prefeita nós questionamos a respeito do relacionamento de vocês dois. O relacionamento que eu quero dizer é ela, prefeita, e o senhor, vice-prefeito. Ela disse que em nenhum momento, mesmo com esse caso aparecendo vindo à tona, não chegou a conversar com o senhor. O relacionamento de vocês realmente esteve só na eleição e depois ele inexistiu? Ele perdurou ainda por um tempo, pós-eleição. Eleições, no entanto, diante de algumas situações que envolveram até diferença de visões de mundo com relação à política, houve esse distanciamento. Houve uma determinação da prefeita para que eu deixasse o passo municipal. Ela acabou fazendo locação de outro imóvel para que eu pudesse atender a população. Eu questionei essa situação, eu não concordei com essa situação, mas ali estou desenvolvendo meu trabalho ainda, apresentando as demandas da população diretamente no gabinete da prefeita, diretamente direcionado a ela, onde a população traz a demanda em caminho e também apresento projetos com relação a muitos temas que envolvem o nosso município, diretamente no gabinete. No entanto, tenho muita dificuldade em ter uma devolutiva com relação àquilo que eu apresento, inclusive formalmente à prefeita. O que é público de todo mundo, de toda a opinião pública, é com relação a algumas informações que eu obtive da prefeitura, que foi através de uma medida judicial, de um mandado de segurança. Então, muitas vezes eu preciso entrar com uma medida judicial para obter informações que são públicas. E isso na condição de vice-prefeito. Doutor Krieger, o senhor foi conselheiro da OAB, e acho que essa pergunta cabe bastante nesse momento. O senhor se arrepende de ter entrado na política? Castor, muitas pessoas fazem essa pergunta. Mas eu costumo sempre dizer, a melhor e a forma mais adequada de mudar a vida das pessoas, de mudar a sociedade no geral, é através da política, do relacionamento, apresentação de projetos de lei, políticas públicas que devem ser adotadas pelos governantes, pelos administradores públicos, para mudar essa realidade das pessoas. Há preciso diálogo, entendimento, respeito com a população. E sempre buscando, o que eu sempre falo, o interesse público bem comum. O que nós vemos que não é sempre uma máxima dos administradores, dos nossos governantes. Com essa resposta, eu vou precisar fazer outra pergunta. Como está a sua situação? O senhor continua, então, na política dentro do PSDB? Ou já cogita alguma coisa? Eu não estou mais no PSDB há algum tempo. Hoje eu presido o PSD da nossa cidade. Tem um trabalho que estou desenvolvendo no PSDB. Inclusive, apoiei o governador Tarcísio, que o vice-governador do Estado, Felício Ramuti, um grande amigo, vem também desenvolvendo um trabalho excepcional junto ao governo do Estado. Então, venho trabalhando no PSDB de Votorantim, junto com o Felício Ramuti e com o Gilberto Kassab. E qual o futuro político do doutor Rodrigo Krieger? Ou o futuro a Deus pertence? O futuro a Deus pertence. Mas estamos conversando com muitos agentes políticos na cidade de Votorantim, que nos procuram, que inclusive admiram a forma nossa de fazer política, que é do respeito, do diálogo e, principalmente, como falei há pouco, da busca do interesse público e do bem comum. Doutor Krieger, uma última pergunta da minha parte. E aí já diz um pouquinho mais até da região onde o senhor mora. E diz a respeito da cidade de Votorantim. Vai ter que ser discutido logo mais um plano diretor também, a planta genérica do município. Foram promessas de campanha de muitos candidatos. A prefeita teve aqui e falou que vai ter que ser discutido isso. O senhor pretende participar dessas discussões? Porque é importante para o município também. Sim, não só dessas discussões do plano diretor, que envolve a questão do IPTU, do valor do IPTU no nosso município, mas outras questões. Eu estava até conversando com um amigo que está envolvido diretamente nas nossas reuniões que nós fazemos semanalmente com relação ao futuro. A questão da primeira infância da nossa cidade, dos 0 a 6 anos, que até a possibilidade de apresentar um projeto para a prefeita municipal com relação à primeira infância. É muito importante essa questão e é pouco discutida nas cidades. Então vamos trazer à tona esse assunto. Para quê? Para que a opinião pública saiba da importância dessa questão e, dentre outras, como você falou, também do plano diretor. Estamos, sim, atentos e vamos continuar atentos a todas as áreas da nossa cidade. Doutor Rodrigo Krieger, vice-prefeito da cidade de Votorantim, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Band, obrigado por atender o nosso chamado. Claro, voltará mais vezes aqui para bater um papo conosco. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Castor. Queria deixar um grande abraço a você, a toda a equipe da Band e a todos os ouvintes aqui do Jornal da Band. Um grande abraço.